Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Correios, Magazine Luiza, Amazon. Quem vai levar a maior? Quem leva a melhor? Os Correios sendo disputados entre as lojas do Magazine Luiza, pela Magazine Luiza e também pelo Amazon. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito, Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões. Dentre eles, estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com Deus. Gente, veja essa matéria onde o governo se pronunciou. Fábio Faria, ministro das comunicações, garantiu que o governo pretende vender a estatal em breve. Os Correios estão com seus dias contados. E olha que o Jair Bolsonaro tinha falado que no governo dele não ia mexer com o Banco Brasil, Caixa e nem com os Correios. Mas agora está acontecendo uma reviravolta aí. Fábio Faria, ministro das comunicações, garantiu que o governo em breve vai vender a estatal, no caso, os Correios. Vamos a nota então e saber o que vai acontecer com os Correios, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Ah, não esqueça de dar aquele like, se inscrever aqui no canal, seja membro, seja um patrocinador do nosso canal. E assim ajudar a comunidade de cartões a crescer ainda mais. Em uma live realizada nesta quarta-feira pelo site de investimentos, Traders Club, o ministro das comunicações, Fábio Faria, afirmou que o governo pretende privatizar os Correios em breve. Não deu prazo, contudo, o ponto áureo da conversa foi a declaração de que dois gigantes varejistas possuem interesse na aquisição da estatal. Segundo ele, a americana Amazon e a brasileira Magazine Luiza demonstraram interesse na compra do serviço postal. Como vocês sabem, os Correios vêm aí há anos tendo vários tipos de problemas. A gente observa, nós que somos usuários dos Correios, sentimos a pressão do mau atendimento, de um serviço precário, umas agências ultrapassadas, onde o cliente fica na fila vários minutos, se bobear até mesmo várias horas, dependendo da localidade, pra fazer um serviço postal. Ali nos Correios faz de tudo, você abre uma conta digital, você compra recarga de celular, você usa o serviço do Serasa junto aos Correios, você faz envio de mala direta, envia brindes, você pode comprar telecena nos Correios, você pode comprar títulos de capitalização do Banco Brasil nos Correios. Ou seja, os Correios virou um banco digital, virou um banco postal, virou um banco de dados, virou uma instituição onde tudo se faz nos Correios. O atendimento é um terror, você vai na agência dos Correios, desde os gerentes até os caixas, os atendentes geralmente nos tratam realmente com desdém. Podemos dizer assim, eu mesmo tenho várias experiências com os Correios, nada de bom, nada de bom. Inclusive já falei na live aqui no canal sobre os Correios. Com este anúncio dado pelo Fábio Faria, ministro da comunicação do governo, coloque então em pauta que as lojas do Magazine Luiza, a rede Magazine Luiza, a gigante Magazine Luiza no Brasil, e a americana Amazon estão na disputa para comprar a privatização então dos Correios. Leandro, o que você acha disso? Vai mexer com o mercado? Com certeza isso vai fazer com que mexa o mercado, vai mexer aí com certeza com muitos investidores que hoje aplicam o seu dinheiro junto aos fundos das ações do Magazine Luiza. Com certeza se o Magazine bateu o martelo, no dia que isso acontecer, se preparem que o negócio vai voar. Então, torcendo para que realmente o Magazine Luiza, que é uma brasileira, que conhece o nosso modelo de trabalho, compre realmente os Correios. Eu torço que os Correios sejam privatizados realmente. A gente tem essa vontade muito que os Correios tenham esse lado privatizado. Uma, porque as agências estão totalmente ultrapassadas. Só para vocês terem uma ideia, devido à situação da Covid-19, os próprios funcionários dos Correios, daqui onde eu frequento, compraram do bolso deles a máscara de poder usar aquela de acrílico. Os próprios funcionários colocaram um acrílico que proteja eles, da população, para não ter o contato. Só para vocês saberem o que está acontecendo com o estatal. E agora, caso realmente se concretize as compras e a privatização dos Correios, e o Magazine Luiza seja a vencedora, eu vejo bons resultados. Uma, porque o Magazine Luiza sabe trabalhar. A Luiza Helena Trajano, ela realmente é uma vencedora, uma mulher aí de garra, que sabe trabalhar. E eu vejo isso também com bons olhos, porque vai poder dar a opção às agências dos Correios de uma melhoria contínua, porque quem é do privado, realmente, vocês podem ver que muda literalmente. Quando é do público, vocês observam como é tratado com desdém. As agências, as pessoas, até mesmo as agências, vocês vão ver que vai mudar. Novas agências, funcionários preparados, qualificados para atender ao público, que é o que nós queremos. Porque hoje, nós pagamos para ser mal atendido. Não sei se vocês concordam comigo, mas a gente hoje paga para ser mal atendido. Não tem uma água, não tem um banheiro. Você vai nas agências, pelo menos onde eu frequento, não tem água, não tem banheiro, não tem nada. E você fica no sol ainda, aquela fila gigantesca, você fica no sol para entrar nos Correios. Então, eu quero deixar claro aqui que, realmente, essa nota aqui do Fábio Farias, a revista Veja, eu achei interessantíssima, tá? Essa nota aqui, vamos torcer para que isso aconteça mesmo, tá bom? Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Dentro do nosso quadro, novidades, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.